Solta, solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Ela gosta de hoje, é mesmo que você não queira Ela se tem sassarica, caindo de perna aberta O Juan ZM toca e hoje ele te atravessa Ela vai fazer pra você Ela vai fazer um cozinho de sereca Não adianta prometir, hoje o ponte tá legal Hoje nós já tá sabendo que tem bisensual Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de goça, de goça, de goça, de goça de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha Vai se mexer você vai ver Oi novinha Mas se mexer você vai ver Vou botar você pra você dar um pau Ai eu quero ver Vou botar você pra você dar um pau Ai eu quero ver Meu pau Meu pau Meu pau Meu pau Solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Ela gosta de hoje, é mesmo que você não queira Ela se desassarica, caindo de perna aberta O 111M toque, hoje ele te atravessa Ela vai fazer Não adianta prometir, hoje o bonde tá legal Hoje nós já tá sabendo que tem bissexual Ela é bi-sexual, ela é bi-sexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de goça, de goça, de goça, de goça de pau Ela é bi-sexual, ela é bi-sexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha Vai se mexer você vai ver Oi novinha Oi novinha Oi novinha Oi novinha Oi novinha